Ó, dá uma olhada na tela, viu? Só apertando a solda aqui, é essa solda aqui que tá fria, ó. É isso, né? Eu vou ressoldar ela aí, dar uma ressalda geral, mas só pra mostrar pra vocês como era a solda fria. Às vezes o tubo rosado nem sempre é problema no tubo, tá, turma? Eu já expliquei em vídeos antigos, vou até deixar na descrição aí, problemas de tubo possíveis, né? Um problema que você vê na imagem pode ter várias causas, tá? Então eu elenco essas causas, não é tubo tá rosa, problema no tubo, tubo tá rosa, problema no RGB. Não é bem tão simples assim, tá, turma? Mas dá uma espiadinha lá no vídeo, tá?